Queria desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Eu espero que 2024 seja bem melhor do que 2023, que esse Parlamento aqui exerça, vamos dizer assim, com mais vigor as suas responsabilidades, no sentido de resguardar a vida da nossa população, de melhorar a qualidade de vida da nossa região metropolitana, enfim, melhorar a vida do nosso povo. Mas eu queria desejar um Natal maravilhoso para você e sua família, e que Deus abençoe a todos nós, e Feliz Natal e muita saúde para todos nós. Legenda Adriana Zanotto